Mano, muito... Por que que eu sou trouxinha? É muito trouxinha, Heitor. Eu vi você falando lá no fiapo. Caralho, por que? Que susto, mano! Heitor chega assim, o fiasco, falta uma foto dele criança. Ô, Heitor, nossa, realmente o tempo te fez mal, hein? Ué, mas o tempo deu uma estragadinha nele, ele era bonitico, era fofo, mano. A gente ficou bem acabado. Que legal! Falar com o Jonas, onde que tá esse... Que isso? Tchau.